Eu vou jogar ele não Eu vou jogar ele não Tá bom, põe aqui Põe aqui, ó Cês tá vendo, né? Eu jogo, eu jogo Joga aí Joga aí Não tem nada, mano Joga aqui Joga aqui Joga aí pra jogar Você é medroso Você é medroso Joga aí Joga Joga ele tá lava Joga ele tá lava Joga ele tá lava E salve rapaziada Está começando mais um videozão Pra você vir aqui de novo, seja bem-vindo mano, tá ligado? E o de aqui pra quem não conhece, esse aqui é Miguel Irmã de Luis, Luis irmão de Miguel, tá ligado? Que tá participando do nosso canal que a gente viu no vídeo Eu quem é Gordo, conhecido como Danilo Nenhum dos dois tem instagram aqui Daí ele tá fora. Daí ele tá fora. Pra o outro pudor, ele tá dentro do Limão. Cadê o cara? Olha lá. Olha ele lá. Olha lá, rapaz. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. E o Miguel disse aqui que tem uma história aqui pra contar de Luiz. Vem aqui, Miguel. Fiquem aí. Que negócio aí que tem de falar pra Luiz. Dá uma fala pra calma aí. Luiz não sai de casa. Não, não. Fala aqui. Calma aí. Começa errado. Qual é a história de Luiz aí? Quando a gente chama ele pra gravar, o que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ele tá no celular. Tá no celular, né? Fazendo o que? 24 horas, assistindo GTA. 24 horas trancado. É. Ele não gosta de quê? Ele não gosta de sair, só ver se fica no... Vem no vídeo de homem. Vem no vídeo de quê? Calma aí, calma aí. Vem no vídeo de homem, Luiz. É brincadeira, velho. Vem no vídeo de homem. Então, quer dizer que as pessoas que estão no canal não vão esquecer o vídeo da gente, né? Não gosta de mim mesmo, que a gente é só homem. É. Pera aí, calma. Tu tá cheio de carrapito. Rapaziada. Eu fui pegar a jerga. Mentira, vou explicar por que foi. Explica aí, explica aí. Eu vou explicar por que foi. Cara, foi tomar banho e ele saiu correndo pro dedo do mar. A menina que ele gosta aqui, rapaz, ela foi tomar banho lá e ele tava lá, né? Ele tava lá. Aí, ele não tem medo de conversar com a menina. Opa! Ele correu dentro do mato aí, a rapaziada correu dentro do mato com medo. Vai pegar a jerga ali. Tira. A jerga, tu não viu a jerga ainda, não? Não! Eu vi a jerga amarrada, rapaz. Fala com isso, rapaz. Sim, sim, sim. Sim, e conta a história da cobra. A jerga não tava ali, não. Sim, sim, calma. Para. Conta a história da cobra, vai aí. A história da cobra. Senta pra conversar, vai. Vem pra cá. Eu dou zoom, pra que tem zoom no celular. Não, não dá zoom aqui não, senão fica cortando. Vem pra cá. Luiz não gosta de mulher, Miguel falou. Isso aí, Miguel falou que não gosta de mulher. É verdade, Miguel? É verdade, Luiz? Deus é morte. Você não gosta de mulher, essa safada. Ele disse que só fica olhando vídeo de homem dentro do quarto. De homem dançando, né? É, é, é. Só os homens assim... Vai, vai, conta a história da cobra. A história da cobra, eu quero saber o que tu tava me contando. Vai. É porque todo mundo vai dormir um dia, né? É, é claro. É claro. É claro. Não dorme, ah. Fica acordado, pô. Esse cara que você encontra só a verdade, vai. Só as verdades verdadeiras. Vai, vai. É porque eu quero ver, tu quer gravar, tu grava. Não, tu não é gravador. Só tá, então. Só grava aí pro ver. Aí... Fala, fala. Vai, volta, meu bem. Um dia. Um dia, não. Você sabe que dia foi? Não lembro, não. Foi um dia de sábado que eu fui dormir. Sim. Aconteceu o quê? Que... Que ele tava... Que ele tava... Todo mundo foi dormir. Todo mundo foi dormir. Todo mundo foi dormir. Tá travando. Tá travando. A travação trava. O bicho... Ele sabe que Luiz vai pegar ele. Aí... Vai dar rep pra gravar. Tá a cara de Luiz, velho. Deixa eu ir pra velho pra gravar. Todo mundo foi dormir. Aconteceu o quê? Aí ele foi tomar café. Pera, viu? Larga de zoar da cabeça. Aí na hora que ele viu... Na hora que ele viu... Ele foi tomar café. Aí depois... Ele encontrou a cobra dentro da minha bicicleta. Ele encontrou o quê, rapaz? Uma cobra. Dentro da bicicleta? É. Rapaz! Puta aí! Vindo um dia. Vindo um dia. Vindo um dia. Vindo um quê? Eu vi. Eu vi. Que tu... Tu acionou uma cobra ali de barbalhinha. Tu... Ali foi outro dia. Foi outro dia. Volta nessa cobra. Cadê? Vai, vai, vai. Aí, ó. Só fica... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fala. Aí depois... Ele ligou pra Carol. Ligou pra Carol? Ele não conseguiu nem ligar. Ficou sem falas foi. Ficou sem falas. Ele... Ele tem tão... Aí depois de ligar pra Carol... Ó, Gabriel. Deu... 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 Mentira. É porque... É porque ele ligou pra Carol. Sim. Carol tava onde? Carol tava dormindo. Aqui? Não. Lá no quarto onde ele dormiu. Não, aqui não. Lá no quarto. Vai, vai. Aí depois... Ligaram pra meu pai. Deixa ela aqui. 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 Vai, vai. Aí depois Carol ligou pra meu pai. Aí meu pai foi lá... Pegou um pau lá fora. Me ficou sem fala. Aí depois... Ficou sem fala. Aí depois... Ficou sem fala. Aí depois... Meu pai pegou... Luiz chegou na bicicleta. Aí depois... Meu pai foi lá e me matou. Ele tava em cima da mesa. Luiz, tá aí em cima da mesa com medo? Sim. Eu tava com medo. Ah, tá bom. Foi que tava chorando, né? É. A cobra foi me pegou. Tá bom, Luiz. Aí foi pegar o foco pra te bater. Valeu. Aí ele não gosta de mulé, né? É. A menina toda atrás dele, ele fala... Ele não gosta de mulé, hein? Como é que ele faz? 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 Mocci tá ali, Mocci da cobra, Mocci? Não, não tem pra depois. Mocci foi esse dia. Mocci tem o que que gosta de Mocci. Depois. Foi por mim. Foi por mim. Mocci tem o que gosta de falar de Mocci. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, Luiz. Vem cá, Luiz. Vem cá, Luiz. Vai, Luiz. Vem cá. Vem cá. Vem cá, Luiz. Eu vou pegar o boneiro do Luiz. Tu pega e não vai me dar um vídeo. Eu tô de medo. Essa brincadeira é toda a dúvida. É isso que eu tô de medo, hein? Tu tá de medo, que? Bora, bora. Tão, 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 Liz. Não, você tá com medo dele, você tá com medo dele. É verdade, Luiz, que isso é o que o Miguel tá me falando? Vem cá, pra te escutar. Que preste atenção que tu tá olhando, cabeção. É verdade isso aí que o Miguel tá falando? Que que? Que que tu tem medo de moleque, a mulher tá te querendo aí, mas tu não... Sai de barra, Gabriel. Se inscreve aqui na buleza, ai Tube. Solta, solta, solta... Solta, solta. Solta, solta Miguel. Solta Miguel, solta... Solta! Ai, Ele agora passou. Solta, quer saber que... Pega, pego. Eu vou pegar de novo. Eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Eu vou pegar o meu. Eu vou jogar de novo. Eu vou jogar de novo. Tá bom, põe aqui. Põe aqui, ó. Você está vendo, né? Depois que eu vou pegar o meu. Eu jogo, eu jogo. Joga aí. Joga aí. Joga aí. Não tem nada, mano. Joga aí para jogar. Você é medroso. Joga aí. Joga aí então. Joga aí de novo. Joga ali da lama, né? Joga ali da lama, né? Joga ali da lama, né? Joga ali da lama, mano. Joga ali da lama. Joga ali da lama. vai! ai você mentiu e você tem medo dá pra cheirar não vou não não dá o boné dele não dá o boné não dá o boné vai no fipó ai ai tá ligado que nós aqui é malucão vem, vem, você tá ligado rapaziada é só para lembrar que vai ter voto né tamo junto aqui ó beleza gostaram do vídeo deixa o like se inscreve no canal e quebrou a câmera deixa um homem bravo ele ficou bravo ó vai ter voto vai ter voto vai ter voto vai pegar a lua e fica dele na lama vai pegar a lua e fica dele na lama olha eu estou batando o link não Bota a checa aqui, bota a checa aqui Bora, bora, bora Bota, bora, bora Bota Foga 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 Ele tá correndo O gordão vai morrer Bota no carro dele Deixa ele correr Lá no pé de goiaba Para o povo tudo correr Para quando postar o vídeo Não tem mais um inscrito Eu vou mostrando o Miguel Bora velho Para dentro da lama Pega um inscrito Aqui a chave Como é que vai ligar ela Tu não liga a moto da tua mãe Não é? Desse ponto o vídeo Desse ponto o vídeo Não É tudo no outro vídeo Tudo no outro vídeo Tudo no outro vídeo Calma Calma Pega ele Pega ele agora Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele pelo pé Cabeção Para porra Para O homem tá bravo O homem tá bravo Quenta touro Quenta touro Quenta touro Quenta touro Quenta touro Deixa o ponto o vídeo Deixa o ponto o vídeo Deixa o mole bravo Ó Vai conhecer o vídeo Vai ter volta Rapaziada O vídeo foi esse aí Vou ficar por ele aqui Tá ligado? Tem alguma coisa a falar? Vai ter volta dele Dele aqui ó Os dois Então rapaziada Os caras tá brigando E desce da minha bicicleta Antes que eu te dou um tapa Que tu vai rodar Por dentro desse limão todo Vira, vira aqui, vira aqui Cotou Sai o que posso Depois o seu reino vai pegar a Luísa Vai botar nem da lama Né, o gulema não Depois o seu reino vai pegar a Luísa Vai botar nem da lama Né, o gulema não Grava aqui Grava aqui Você tá difícil de gravar Que os caras ficam com doeira Ó só lá Vê dos outros É E é isso aí rapaziada Vou ficar por aqui Valeu Fui, é nóis Fui, é nóis